Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andressa e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma barra de chocolate recheada de maracujá. É um recheio trufado de maracujá delicioso. Ano passado as barras de chocolate recheadas também foram tendência e esse ano continuou sempre. Então vamos para a receita. E para fazer essa barra eu vou usar 200 gramas de chocolate meio amargo fracionado. A forma que eu vou utilizar é essa aqui de três partes que vem o silicone no meio e essa é a forma de 100 gramas, tá? Para rechear eu vou usar esse recheio trufado de maracujá que eu já ensinei aqui no canal. Eu não vou ensinar nesse vídeo para o vídeo não ficar muito longo, ok? Mas eu vou deixar linkado aqui nos cards, também vai estar na descrição do vídeo e na tela final desse vídeo. Esse recheio é maravilhoso, tem um sabor delicioso de maracujá. Então eu vou começar derretendo esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas você pode derreter ele no banho-maria também. Prontinho, já derreti o chocolate. E se vocês preferirem, vocês também podem fazer com o chocolate branco que também fica delicioso. E é só colocar o chocolate até a marcação da forma, dar leve batidinhas para sair todo o ar, não ficar com nenhuma bolha de ar e a nossa casca ficar bem bonita. Pressionar a forma para o chocolate subir e preencher toda a forma. E agora é só levar ao freezer por 5 minutinhos ou até a forma ficar opaca. Já retirei do freezer e a sua forma tem que ficar assim, tá gente? Meio esbranquiçada, isso quer dizer que entrou ar e o chocolate vai sair perfeitamente da forma. Vamos retirar só a parte de silicone e deixar a barra aqui dentro para ficar melhor da gente rechear. E agora é só colocar o recheio, lembrando que tem que deixar um espacinho para a gente fechar com o chocolate, tá? Então não exagere no recheio, senão a sua barra de chocolate vai abrir, vai vazar recheio e não vai ficar legal. Prontinho, agora é só cobrir com o chocolate derretido. Vou levar ao freezer por 3 minutos. Prontinho, a nossa barra de chocolate recheada já ficou pronta. E olha só que linda, gente! É uma ótima opção para vocês venderem nessa Páscoa. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E olha como fica lindo, gente! Esse recheio de maracujá fica bem amaraninho e o sabor de maracujá fica intenso. Então se você fizer, as pessoas que comprarem essa barra de maracujá vão gostar e vão comprar com você novamente. Eu vou deixar passando algumas sugestões de embalagem aqui para vocês que vão fazer para vender. Como vocês podem estar embalando essas barras de chocolate para vender. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que também vai gostar da receita. E se você quer ver mais opções de barra de chocolate recheadas aqui no canal, é só comentar que eu vou trazer para vocês, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma receita. Um beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho